Portanto, colocar um título muito atrativo e depois a pessoa clica no que responde às expectativas, isto não vai resultar bem. Não vai atrair visitas. Convém que tenha cerca de 70 caracteres, mais do que isso fica truncado, fica cortado, porque nas pesquisas esse é o limite. Portanto, convém que nesses caracteres se foque naquilo que realmente é importante. Descreva o benefício, o próprio título pode ter o benefício. Eu posso ter um apelo à ação, que é veja aqui os 3 benefícios de comer fruta antes do lanche. Por exemplo, eu tenho agora aqui este título. Então, a pessoa tem algo, o ver os benefícios é para ver na hora, o clique aqui não interessa, é um título assim muito desgastado, mas algo em relação ao comportamento que a pessoa deve ter, porque vê nos resultados a pesquisa. Ou um título focado no humor. Na descrição não convém repetir o título, portanto, não é muito interessante ter uma descrição igual ao título. Um call to action, na descrição pode dizer, subscreva o nosso canal aqui, ter o link. Compre o produto aqui, saiba mais aqui, portanto, um call to action. E pode ter um call to action também para a pessoa fazer like, para partilhar. Pode ter uma informação a dizer, gostou deste vídeo gratuito, então partilhe nas redes sociais com os teus amigos. E também pode ter o apelo para a pessoa se subscrever no canal ou para receber uma oferta grátis. Clique aqui e receba o download grátis do e-book. E a pessoa clica-se, inscreve-se no newsletter e recebe o e-book. Muito importante é na descrição ter o http2.com.br e depois então o site. Se colocar só www.nomedosite.com não fica clicável na descrição. Isto não vai funcionar bem nem no computador, nem no mobile, portanto, este pormenor é importante. E depois pode ser também um resumo, a descrição pode ser um resumo do vídeo. Em relação aos comentários, que são importantes também para a SEO, é fundamental haver aqui um nível de interação. É também muito importante haver algum tipo de densidade na conversa, ou seja, eu ter 50 comentários que todos dizem ok ou gostei, isso não tem muito interesse, não conta muito, o que conta é notar-se que há ali uma conversa, há ali uma densidade de palavras. E também as próprias palavras que estão lá, o fator social dos comentários e também a respectiva notificação dos perfis que estão a comentar. Em casos extremos pode apagar os comentários, aliás no YouTube há lá uma secção de gestão de comentários que mostra os que são spam, pode apagá-los logo todo de uma vez e por isso convém que nesses casos apagam, ou tipo casos extremos e excessivos apagam, de outro modo não apagam. Por exemplo, se me lembrar alguns vídeos meus, tenho pessoas a dizer que não gostaram do vídeo, que, por exemplo, algumas pessoas de outros países que não percebiam bem o português e reclamavam que não percebiam bem o português, mas, enfim, há sempre pessoas que, aliás, se reparem num vídeo, se tiverem qualquer vídeo que vocês vejam, melhor que ele seja, ele tem sempre o número de pessoas que gostaram e que não gostaram. E dificilmente um vídeo com 100 ou 200 gostos tem sempre algo de pessoas que não gostaram. Portanto, isso reflete-se nos comentários. E isso é normal, não são penalizados por causa disso. Por isso, não se preocupem em apagar comentários, se calhar, desagradáveis, mas preocupem-se em apagar comentários excessivos. Portanto, as críticas não devem ser apagadas e devemos responder sempre. No tal vídeo que tem 150 mil visualizações, o tal tutorial, tem mais de 150 comentários. E eles foram todos, ou quase todos, respondidos. E por isso isso também ajudou muito no céu. Não foi a única coisa, mas também ajudou. Depois, a velocidade e quantidade de likes e dislikes. Portanto, pessoas que gostam e que não gostam do vídeo, que carregam num gosto, isso também...